Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia vinte de fevereiro. Não esqueçam antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, vamos invocar o nome do senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam mais tempo. Vamos invocar o nome do senhor. Porque quando eu e vocês invocamos o nome do senhor, com certeza, a nossa vida começa a mudar. O nosso dia começa a mudar. Amém? Louvados seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar pra mim e vocês a sua necessidade. E hoje, graças a Deus, vinte de fevereiro, ele pede pra mim vocês lerem. Levite nove e dez. Marcos quatro, vinte e seis ao cinco, vinte. Salmos trinta e sete, trinta ao quarenta. E provérbios dez, seis ao sete. Hoje é domingo, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Tem tempo pra nós lermos a palavra hoje completinha. Hoje dá tempo, mas antes, quem for partir o pão pela manhã, não perca o tempo. Vamos a partir do pão. Valorizem a mesa do nosso senhor. Essa mesa, amados, é pra nós que já cremos, nós que já temos a vida de Deus dentro de nós. Portanto, eu e vocês não podemos faltar a mesa do senhor, amém? Louvado seja Deus. E trazendo novamente aqui pra pra leitura em Leví capítulo dez, você já sabe, já lê, né? Fala sobre Nadabe e Abiú, eles morreram o dia do senhor, por quê? Porque foram oferecer incenso, ou seja, fogo estranho perante o senhor. Então, na hora, eles foram fulminados pelo senhor. Por isso, amados, nós precisamos oferecer o verdadeiro incenso a o nosso senhor, que é a sua palavra. Louvado seja Deus. E aqui em Marcos, né? Ele vai falar sobre a parábola do semeador. Essa parábola que todos nós já conhecemos, ele disse que pra os outros ele dava, era um mistério, mas pros discípulos, ele falava clarinho, explicando bem direitinho. E vai um tempinho, lê com calma. No capítulo quatro, versículo dezessete, ou catorze, ele diz, olha, o semeador semeia a palavra. São os, olha, são estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles, por isso, deles aliás, semeada deles. Por isso, amados e amados irmãs, vamos ouvir essa palavra profética que realmente vem do trono de Deus, amém? Falada pelos nossos profetas. Louvado seja Deus. E depois que lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado no nosso coração, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que traz todos os dias porções maravilhosas, amém? Volume quatro, hoje termina o volume quatro, né? Graças a Deus e ele nos deu muita revelação sobre essa palavra profética. A série você já sabe, né? Será pregado este evangelho do reino. Dito geral, é o plano da salvação divina, escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, louvado seja Deus. E hoje, domingo, graças a Deus, é o título da semana foi, a genealogia do reino, do rei, do reino dos céus, amém? Louvado seja Deus. E hoje, domingo, graças a Deus, nós já lemos também, Isaías, né? Na letra Bíblia, Isaías 58, 6 ao 11. Lê com a oração, eu vou repetir, porque pode, com certeza, hoje, nos ajudar bastante. Mateus, você já lê, né? Mateus 28, 19 ao 20. Diz o seguinte, idem, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lembre-se, aqui não é três em um, não, viu? É três em um. Amém? Tem muitos confusos, pensa que aqui é três em um. Não, o Senhor, ele não é três em um, ele é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, ensinando-os, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lembre-se bem disso. Esse versículo está nos revelando que o nosso Senhor, ele manda a mim e você pregar a sua palavra e batizar no nome dele, do Pai, Filho e Espírito. Por isso, amados e amadas irmãs, não ficamos, não podemos, aliás, ficar com medo. Deus, ele está nos mandando. E ele diz, olha, eu estou todos os dias com vocês. Então, vamos confiar o que Deus tem dito a cada um de nós. Graças a Deus. E hoje, ele vai falar assim, o rei chegou. São quatro parágrafos, cheio de luz os quatro parágrafos. Mas, vamos desfrutar aqui, começando do primeiro que diz, o rei chegou. Essa é a boa notícia que devemos anunciar às pessoas em nossa pregação do evangelho. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Amados, quem deu exemplos aqui na terra foi o nosso Senhor. Então, sigamos esses exemplos. Maravilhoso. Quando esteve fisicamente na terra, ele não ficava em um gabinete despachando os assuntos com seus discípulos. Ou, em um templo, oferecendo um seminário. Lembre-se bem disso. Nosso Senhor, ele nunca parou de pregar o evangelho. Nunca parou de suprir vida naquela época pras pessoas. Ó Senhor Jesus, então, se ele foi o exemplo, o que estamos esperando em vocês? Vamos também seguir esse exemplo maravilhoso e verdadeiro. Não. Ele andava pelas ruas, orando para as pessoas, transformando a vida de quem cruzasse seu caminho. Esse era o nosso Senhor. Vejamos o que Jesus respondeu a João Batista. Quando este mandou seus discípulos perguntar a Jesus se ele, de fato, era o rei, o Messias que aguardava ou se deveria esperar por outra pessoa. Veja só. João Batista, lembra-se, ele é quem abriu os caminhos aqui para o nosso Senhor. Ele disse, eu não sou nem digno de desatar aquela santalha. Ele, até João, estava confuso, tá vendo? Jesus respondeu-lhe, disse-lhes, íride e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os colchões andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E confirma dizendo, e bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então, amados, não fiquem mais confusos. Nosso Senhor, ele não é, nunca foi nem é motivo de tropeço. Pelo contrário, nosso Senhor é luz. Ele clareia tudo aonde chega. Amém? Louvado seja Deus. Jesus veio para salvar, para salvar, para curar o povo, para trazer seu governo à terra. Quem não crê no rei, do reino dos céus, continua cego, coxo, leproso, surdo e morto. Tá vendo? Quem não crê no Senhor, está desse jeitinho aí, essas qualificações aqui. Mas quando alguém crê no evangelho do rei, imediatamente é o que? Curado. Ou seja, quando nós crê-nos, nós tínhamos um véu dentro de nós, então aquele véu foi retirado. Graças a Deus. E hoje nós podemos falar por esse rei maravilhoso. E outra gente, através do seu falar, muitos, se eu e vocês saírem, muitos serão curados e saírem dessa prisão de satanás. Aí ele diz aqui, no parágrafo 3, lá no fim, diz assim, não tenha medo de, olha, não tenha medo de quem estiver passando por, passando por você, mas tenha ousadia e diga, posso orar por você? Que frase maravilhosa. Não se esconda das pessoas, que é uma advertência muito séria para cada um de nós. Não adianta, eu sou cristão, mas não tenho coragem de enfrentar ninguém para pregar o evangelho. Que cristão eu sou? Que Cristo eu estou servindo? Lembre-se bem disso, amado. O nosso Cristo, nosso Deus, ele é o El Shaddai. Lembre-se bem disso, todo poderoso. Assim se cumprirá o que está escrito. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detência. Ó Senhor, graças a Deus. Somos curados, amados, quando saibmos para repartir nosso pão, graças a Deus. Você tem problema no casamento? Vá para a sua, olha, vá para a rua, para a rua, orar pelas pessoas. Tem problemas psicológicos, ansiedade, preocupações que não acabam? Eu o encorajo a praticar esse jejum. Você certamente será curado. Nossa cura brotará sem detência, sem demora. Portanto, aqui, encorajamento muito importante e sério para cada um de nós. Temos problema todo dia, nós sabemos disso, né gente? Agora, mesmo nós tendo problema, não vamos olhar para o problema. Vamos sair, pedir o Senhor me dê força para me sair e orar pelas pessoas, amém? Louvado-se a Deus. E para afindar, eu tenho o seguinte, que aqui ele fala para mim, vocês, creia. Enquanto praticarmos jejum, a glória do Senhor guardará nossa casa e a família, nosso trabalho. Isto é, guardar a nossa retaguarda. E ele promete ouvir nossa oração. Nossos filhos, netos, amigos, todos os nossos redor serão abençoados. Sigamos o modelo deixado pelo rei do rei dos céus. Aqui na terra, ele não ficou sentado no trono. Ele foi para a rua. Só essa comissão nós recebemos deles. Lembramos bem disso. Cada um de nós temos essa comissão de pregar as boas novas às pessoas. Graças ao Senhor. Ele diz, toda autoridade já nos foi dada. Vamos sair, pregar o evangelho, batizar as pessoas, trazê-las à rede de cuidado e ensiná-las a permanecer na esfera celestial. Vamos estabelecer o reino dos reinos, o reino do reino dos céus e expulsar Satanás da terra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí aqui terminou, mas eu falei um pouco sobre o genjum, esqueci dizer que o verdadeiro genjum, amados, é libertar as pessoas do domínio e da servidão de Satanás. Esse é o verdadeiro genjum que Deus nos ensina. Lembre-se bem disso. É libertar as pessoas do domínio e da servidão de Satanás. Então, Deus nos incubiu e deu essa missão para cada um de nós que já cremos, para libertar as pessoas. O que nós estamos esperando? Ó Senhor Jesus, porque ele afirma a sua palavra. Eu estarei convosco todos os dias. Vocês sabem que ele está falando aqui até a consumação do século, aqui em Mateus 28, do 19 a 20. Então, o que devemos fazer? É confiar nesse Senhor e sairmos para salvar vidas através da sua palavra. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, hoje é a ceia do Senhor. Não perca o tempo. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos juntos encorajar na aquela mesa tão gloriosa. Sim, Jesus é o Senhor.